A volta das aulas é sempre uma delícia, ainda mais com essas belezuras de ofertas, ou? Ofertas válidas para esta quinta da feira. Batata inglês escovada e laranja-pera, 97 centavos o quilo. Melancia, 48 centavos o quilo. Tomate e uva niágara, 1,68 quilo. Açúcar alto-alegre, 5 quilos, 4,38. Moça, círmula, o kit de 500 gramas, 98 centavos. Cheque bom para 7 de março. A cada 30 reais em compras e material escolar, você ganha um tabuleiro da turminha da Cooper. É da Cooper! Cheque bom para 7 de março.